é mas aí ó vamos vamos afastar um pouco para acho que para poder dar um respawn né senão não vai dar respawn não sei bom então tá peraí o dedo colocado a mané é só usar aqui o game na velha hum ela é muito ligeira velho é melhor usar o pedra a pedra a pedra a velha que dó mano se matou anastácia doida e vê o que ele faz cara ah não isso aí é para o roger mano é do roger é espada encantada é por roger deixa aí o lugar o atalha só para que era coisa é boa de ó ó conversa com esse fantasma aí o o o o o o o o o Eu tenho medo de altura, né? Matando É, é, pega, tem um monte de item por aí, mano Ô, você veio ali um amigo ali olhando pra você? Um amiguinho ali, ó Aquele amiguinho ali é bruto, tá? Não mexe com ele, não Bora, pega os itens aí dentro das cabanas Ó, deve ter um item bem aqui, ó, né, onde que eu tô Aí, mano Sai daí, bô Ai, 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 sai, sai, sai Poxa, ele levou toda a minha vida, velho Você se livrou dele? Ele te mordeu? Caraca, João É isso Não, você tá com... É, intoxicatão Se falar estranho É, intoxicatão Tem, tem item aqui, ó, pra você, ó É, porque assim, ó, pra mim, eu não consigo ver os itens seus Veio não, pô Não pode Tá Tá fora do script, mano Ué, tô... Ué, tô no meu lugar ainda Você tem 30 vidas, pô De vida Beleza, bora lá, então Aqui eu te pego do já Poxa Eu tô... É, você já pego do aqui já Tô nessa cabaninha daí Beleza, então Aqui eu te pego do mesmo, agora Olha, você tem que ir lá no chão Agora a gente vai descer Ixi Olha aquela... Aquela trupe ali, ó Olha Ixi Eu, eu não vou... Ó, o que é? As pedras? Testa aí, então Eu vou tentar usar o menos de... O menos de mana possível, cara Ó, cuidado, direita É, você percebeu...